Clara Aberta, a 11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que estão presentes os deputados Professor Cleito, deputado Virgílio Guimarães e deputado Marquinhos Lemos. Deputado Professor Cleito, deputado Virgílio Guimarães, estão remotamente. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A ordem do dia, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Propostas de ação legislativa, números 179-2022 a 234-2022, em turno único de iniciativa popular. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Na qualidade de relator, opino pela aprovação das ples números 179-221, 225-226 e 228-234, de 2022, na forma dos requerimentos apresentados e pela rejeição das ples números 222, 223-224 e 227-2022. Em discussão, os pareceres. Quero consultar alguns dos colegas deputados, querem discutir. Não tendo nenhum deputado para discutir, a votação, quero esclarecer que será em bloco. Encerra-se a discussão. Votação em bloco. Em votação, os pareceres. Os deputados que discordam, manifestem no microfone. Aprovado, os pareceres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueza. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater e formular as contribuições das entidades da sociedade civil organizada à equipe de transição do governo federal eleito para tomar posse a partir do 1º de janeiro de 2023, quanto à política ambiental e de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais, garantindo assim o direito constitucional de participação popular. Assina esse requerimento, deputada Beatriz Serqueira. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. não havendo, em votação, requerimento. Os deputados que discordam e manifestem no microfone. Aprovado. Tem outro requerimento? Não, pode. Mais, mais não, porque... Vamos. Aproveitar que deu cora, eu vou votar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ato e inserce os trabalhos. Aproveitar que deu cora, eu vou votar, 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 eu vou votar. Obrigado.